O que é isso aí, amigos? Uma viagem longa, uma viagem longa, saímos lá de Cuiabá, estamos chegando aqui em Fortaleza, vamos agora para o descarregamento, vamos ver se está tudo certo aí, e demoramos assim desse tanto, demoramos desse tanto porque nós paramos lá para alinhar, alinhar os chassins no que ficou top, top, que vocês viram aí, e também demos uma parada aí para lavar essa amarela. Mas, obrigada aí pela companhia, obrigada aí pela companhia, e bora, bora, né? Fortaleza, Fortaleza é o destino, é isso aí. Realmente o fluxo de veículo começa a aumentar, já estou vendo que está aumentando, e o sol ainda está alto, alto, estamos chegando aqui de dia, vamos chegar de dia, não é, mãe? Isso é muito bom. Muito desvio aqui ainda, eu acredito que, eu acredito que esse ano eles consigam concretizar esse serviço. Procurar um lugar para penoitar, é isso, Marela. Amanhã, cedo, dá um jeito de esvaziar o baú, é isso aí, esse Marela ficar feliz. Bora, bora! Se inscreva no canal, curte, compartilhe, deixa aquele like. Ó, nós vamos ficar aqui nesse posto, tá? R$ 25,00, aqui até amanhã, 5 e meia da manhã, ok? Entramos aqui, vamos ficar aqui, ó, aqui tem portaria, tem tudo, ok? E, vou procurar saber do banho, né? É isso aí. Se é de graça, você tem que pagar, mas eu estou achando que tem que pagar. É, agora, ó. É isso aí, meus amigos, acabei de tomar um banho ali, entendeu? Banheiro feminino, pagando estacionamento e não paga banho. É, nada como um banho, né? Um banhozinho, uma água gelazinha. Gente, tem carro demais aqui, né? Tem carro demais aqui. E, gostei. Tomei um banho ali, banheiro limpo. A água é fria, mas... É top, tá? É isso aí. Bora lá? Ajeitar lá, ajudar o marrento lá, fazer uma janta lá. Eu acho que eu vou fazer essa janta, não sei, se é ele, se é eu, mas... Bora lá fazer a janta, né? Fazer um franco, um guairova. Já vou, estou fazendo a mais, porque amanhã é dia de descarregamento. O dia de descarregamento, meus amigos, o trem é meio embaçado, o trem é meio enrolado, tá? É isso aí. Bora, bora. Bom, é isso aí. A guairova está aqui. E o frango está aqui. Ó, o frango e a guairova, tá? Bora lá fazer. Frango com guairova hoje. O cardápio de hoje. O arroz está pronto, o feijão está cozido. E vai ser um cardápio top, top, top. E eu vou fazer. É isso aí. Falei para o marrinha, deixa para mim. Bora, bora. Ó, franguinho frito, tá? Arrozinho aqui já está pronto, tá? O franguinho aqui está frito. Agora eu venho com a guairova, tá? Eu deixei ela escorrendo, porque ela estava congelada, ok? Ó, ó. Sente. Sente o drama, viu? Olha só. Hum, que delícia. E agora eu vou colocar um pouquinho mais de sal, tá? E vou deixar ela refogada, porque essa guairova aqui, ela está semi-plonta. Semi-plonta. Ó, olha só que delícia. Prê, põe um pouquinho de sal. Aqui está vendo, por favor, para mim. Olha só. Eu pedi um socorro ali, pô. O marrentão. É isso aí. É isso aí mesmo. Ó. Ó. Corrigindo o sal. E agora é só deixar dar uma refogada, gente. Tá pronto, porque essa guairova está muito top. É isso aí. Muito macia. Muito macia. Bora, bora. Deixa eu lhe dar pra ela. Ixi, é uma refogada com a mão, né? Pra falar aqui. O que ele ajudou a fazer. Que ficou bom, porque ele pôs a mão. E aí vai. Vai, marrento. Não é esse aqui, não. É esse. Olha. Top, marrento. Tô de bola. Eita, meus amigos. Olha, parece que é muito, né? Mas não é muito, não. Viu? Porque amanhã, nós já ficamos com o nosso franguinho. Né? Já faltava também, nós comemos essa panelada, né, marrento? Olha que delícia. É. E o cheiro que tá? Não, vocês não estão entendendo. Tá cheiroso, tá, marrento? Se eu fosse fazer com arroz, hein? Nossa. Ó, com arroz também fica top, né, marrento? É só pôr o arroz aqui, pôr a água e deixar o tempo cozinhar. Tá? Aí, ó. Uma delícia. Agora tem que ficar mexendo no meio de versão. Você dá uma amareladinha? É. É isso aí. Prontinho. Ó, ficou top, tá? Franguinho com guairoba, é isso aí. Bora jantar, né? Bora jantar pra ficar fortinho. É isso aí. E um feijãozinho ali da hora, um arrozinho. Hum, tudo de bom. Bora, bora. E olha a carne. Ó. Tá vendo? Tá ficando, né, Prê? Tá. Tá cheirosa? Tá, cheirando. Olha. Ó, aí o marrento vai tirar essa, esse sal, né, marrento? É. E pôr outro sal, é isso? Pôr outro sal. Tá? Vou tirar tudo, agora eu vou pôr outro. Ó. Entendeu? Olha aí. Hum? O jeito que tá ficando. Ó. Olha, olha. Olha aí. Todo dia esse procedimento, viu, meus amigos? Todo dia. Deve o dia que o maio começou, ele tá nesse procedimento. Todo dia ele troca de sal. Todo dia ele pega essa carne. Ele cuida essa carne. Ele zela essa carne. Tá? E, ó. E sal. Sal grosso. A vontade. Ah, não vai ficar salgado? Vai não. Parece que vai, mas não vai. Não vai não, né, marrinha? Vai não. Ó. Tá? É isso aí. E não tenha dó do sal. Porque é o sal que faz o líquido da carne sair. Né, marrinha? É isso? Ó. É isso aí. E agora o marrinha tampa. E deixa guardadinho. Deixa guardadinho. É isso aí. Bora, bora. Bom dia, marrinha. Fala bom dia, marrinha. Bom dia, marrinha. É, fazer essa entrega lá. Uma gente sabe onde é. Uma gente sabe onde é. Bora, bora. É, aqui não tem hora pra passar. Não tem hora. Pode ser cedo, de noite. Um movimento sempre esse. Sempre esse. Né? Marrento hoje também calado. Amarela hoje deu um pouco de trabalho pra pegar. Ficou tcham, tcham, tcham. Deve ser o motor de partida. Então, marrento hoje também calado. Né, marrento? Eita. Quem fez esse elevado aí? Quem fez esse elevado pra caminhão não? Porque eu nunca vi um trem mais doido que esse. Que que é isso? Eu sempre falo. Toda vez que eu passo aqui. É, é muito, muito esquisito. Muito coisado. Muito estrela. Bora, bora. Tô olhando, marrento. Pode. Vai. Tá passando. Ó o poste aí. Cuidado do poste. Tá, tá. É. Tá. Tá, tá. Aí. Passou. Epa. Passou. Bora, bora. 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 É, graças a Deus. O trânsito está meio que mutuado, mas chegamos. É isso aí. Tudo certo. Vamos fazer a nossa entrega. Esvaziar o baú. Né, marrento? Quero um café. Quero um café. Marrento quer café. Hoje está todo vermelhinho. É isso aí, marrento? É. Ó, tá com a camiseta da sorte, tá? Pra arrumar carga. Da mundial. Bora, bora. É isso aí. O marrentão ali ligou a amarela, né? E agora ele vai estacionar aqui pra descarregar. O descarregamento vai ser aqui, ó. Tá? E... Vamos descarregar, né? Pra encher o baú de novo. Mas confesso pra vocês, meus amigos, tá acontecendo uma coisa com essa amarela. Amarela tá dando trabalho pra pegar. Motor de partida dela tá certo, certo, certo. Mas ele tá um pouquinho estressado. Um pouquinho. Vamos ter que arrumar também. Tá? Vamos ter que arrumar. É isso aí. Né? Os problemas existem pra ser solucionado. Não adianta. Tá aqui, ó. Mas a gente vai jogar o caminhão lá na frente. E depois ele vem de ré aqui. Tá? É isso aí. Os dois meninos ali já contratados. Né? Que a empresa dá o dinheiro pra pagar os dois. O chato. E uma gente falou que vai dar uma mão. E uma gente falou pra mim. Né? Talvez pra mim dar uma mão também. E por que não? Não é mesmo? É isso aí. Bora lá. Esperar o marrento aí. Fazer a... A manobra dele. Aí. A gente vai jogar aqui na frente. Vai jogar aqui na frente. E depois vai estacionar ali na mão. A manobra hoje, meus amigos, graças a Deus, hoje a manobra é fácil. Né? Temos espaço. Né? Então, tá tudo beleza. O único problema que tá tendo é a hora que a amarela tá querendo pegar. Tô dizendo, tec, tec. Mas a gente vai dar um jeito. Mas é isso aí. Ah, uma gente tá olhando no retrocedor. Agora tá dando tempo pra ele ver. Os meninos lá tá ajudando ele. Né? E... E ele tá manobrando lá. Aí. Pra descarregar. Vai dar tudo certo. É isso aí. E se inscrevam aí no canal. Curte, compartilhe. Deixa aquele like. E bora, bora aí com a gente. Tá? A gente fez essa viagem aí. Graças a Deus. Graças a Deus. Chegamos aqui no nosso destino. É isso aí. Só agradecer. Bora, bora. Ali. Tá descarregando. É isso aí. Daqui a pouquinho eu vou ali ajudar o marreito. Né? Os meninos tão ali levando. Não, não. É uma mercadoria leve. Né? O marreito não acha ruim. Assim ele falou que ele trabalha o dia inteirinho. É isso aí. Bora, bora. É isso aí, meus amigos. Já vai se vocês tão perguntando aí. O que que ela tá fazendo aí? Ó. É o seguinte. Eu fui pegar o dinheiro ali pra pagar o chapa. Né? Que a empresa depositou na nossa conta. E era ali pertinho. Não, tá descarregando o hiper. Mas acontece que o hiper fechou. Eu fiquei abismada que o hiper fechou. Aí eu vim aqui. Olha aqui onde eu tô. Tá nessa avenida aqui, ó. O movimento danado, tá? Mostrando aqui pra vocês. O movimento danado aqui, ó. Ficou mais ou menos uns 5 quarteirão longe lá do Marrento. É... Eu trouxe o telefone. Avisei pro Marrento que eu tinha que andar um pouco mais. Senão ele ficava preocupado. Que era lá perto, sabe? Onde eu tinha que pegar o... Pegar o dinheiro lá pra pagar o chapa. E eu tô aqui. Movimento intenso. Né? Os ônibus. Fortaleza. É isso aí. Fortaleza. A terra dos nossos amigos. O péssimo do nosso amigo Luiz César. E devemos ter mais amigos por cá também. Os ônibus estão virando aqui. Vê se eu vim pra cá. Aí. Fica em segurança. Olha lá. Né? Toda aqui é meio acoizada. Mas... É isso aí. Mostrando pra vocês aqui um pouquinho aqui. Tá? A minha parte, né? Minha participação. Que eu ajudo o Marrento. É isso aí. Olha aqui o lugar aqui que vem de Pará. Rede, ó. Rede de todos os tipos. E guardanapo. Vou passar pra dar uma olhadinha aqui. Aproveitar que eu dei essa escapadinha lá de uma rede. É isso aí. Bora, bora. É isso aí, meus amigos. Tô por cá. E aqui que tem as redes. Tô levando uma manta dessa. Olha, muito bacana, tá? Só aqui que eu achei delas. Olha aí, ó. É tipo material de rede. Tá? Trinta reais. Falo aqui pra vocês, tá? Trinta reais. Bacana mesmo. As coisas aqui que a menina tem aqui na loja. Tá? Dei uma escapadinha lá do Marrento, né? Olha aí, ó. Essas colinhas aqui dela tá seis reais. Os guardanapos aqui, ó. Dois e cinquenta cada. Tá? Pras meninas aí que tá junto com a gente. Gostam. Eu sei que vocês gostam. Assim como eu gosto. Ok? É isso aí. Bacana a joia. A rede dela tá quarenta reais. Olha que rede linda. Agora, essa rede aqui, né, gente? É claro que é um preço maior. Mas olha que linda. Linda, né? É isso aí. Fortaleza. Bora, bora. Gente, falando pra vocês que moram aqui em Fortaleza, aqui. Falando aqui com a Thalita. Thalita, qual que é o endereço da tua loja aqui? Que eu gostei demais do preço e da qualidade. Visterral, quatro meia sessenta. Essa avenida aqui é a? Visterral, Antônio Bezerra, aqui o bairro. Antônio Bezerra. Atendimento mil, viu, meus amigos? Gostei demais. Muito obrigada. Muito obrigada. Bora, bora. Gostei sempre. Obrigada. É isso aí, meus amigos. Tá? É, mas uma saídinha assim de vez em quando eu gosto, viu? Eu sei que as minhas amigas também aí da estrada, minhas amigas que estão em casa. Tá? Pra vocês terem noção, é... Eu sou que nem vocês mesmo. Também gosto de dar uma saídinha aí na loja. Tá? Uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa normal, não parece, mas eu sou. E olha aqui, ó. Movimento. O marrinto já me mandou recado, já perguntou onde é que eu tô. Tá? Então, eu tenho que ir. Né? Não posso desgrudar do marrinto um minuto, que ele tá querendo saber da... aonde que eu tô. Ele fica preocupado. Mas é isso aí. Deu tudo certo. Né? O movimento aqui tá intenso. Eu vou voltar, ainda bem que é uma linha reta aqui pra voltar. É isso aí. Bora, bora. Olha, era um movimento danado isso aqui, viu gente? Muito mesmo. Eu já vim aqui, quando nós ia descarregar. Agora tá assim, ó. Abandonado. Né? Uma pena. Quando eu vejo uma coisa dessa, eu lamento. Porque eu sei que... Muitas famílias, né? Se sustentavam. Através desse... Dessa rede. Né? Mas não foi todas que fechou. Foi só... O zíper. E segundo o marrento, que é o entendedor, ele acha que vendeu pauta-redes. E que logo vai tá funcionando. É isso aí. Né? Aí, ó. Eu tô a menos de duas quadras dali de onde o marrento tá. Bora, bora. É isso aí. Tá? Aqui é a rua. Aqui é o mercado, ó. Onde fechou, né? Que eu dei a volta todinha por ele. E lá tá o marrento, ó. No descarregamento. Ô, amores. Olha ali, ó. Trouxe um suquinho pra ele, gente. Ele tá pingando o suor. Pelo amor de Deus, marrento. Quente. Tá quente, né? Olha aqui, ó. Cheguei aqui, ó. Tá bem adiantado o serviço. Tá vendo? Eita. Hã? Gostou, marrento? Você fala que eu nunca trago nada pra você. Trouxe um suco. Aí. Vou puxar pra frente já, já. Bora lá. Tá acabando também, ó. Tá acabando. Aí. É isso aí. Bora, bora. Eles tão meio sem espaço pra guardar. Bãozão vazio. É isso aí, né? Mais uma entreguinha aí concluída. Graças a Deus, né? E vamos ver o que o marrento vai fazer com essa amarela, né? Que ela tá dando problema aí pra pegar. Ela fica... É o motor de partida, com certeza. Com certeza. O marrento fica muito chateado. Ele queria carregar, né? Mas tem coisa que acontece. Tem coisa que acontece. E se inscrevam aí no canal, curte, compartilhe, deixa aquele like e bora, bora aí com a gente. É, entrega concluída. A gente tá cansado. Tá cansado, né, mãe? Não quer nem conversa. Não quer nem conversa. Isso aí. Bora, bora. É isso aí, meus amigos. Entrega feita. Entrega feita com sucesso. Nenhuma varia, né, mãe? É isso aí. E o que eu mais gosto de falar no final das entregas. Acabou! Mais uma missão concluída. E agora a equipe tá indo atrás da quarta missão do ano. Será que o marrento vai arrumar uma carga assim tão rápido na velocidade da luz, a carga mais rápida do Velho Oeste? Não sei. Mas o marrento aqui tá animado, tá focado. E estamos indo lá pra ver. É isso aí. E obrigado a companhia de vocês aí, que vocês vêm com a gente desde lá de Cuiabá até chegar aqui em Fortaleza. É isso aí. Bora, bora. É isso aí, tá? Estamos aqui esperando o pessoal chegar. Enquanto isso aqui eu tô ajeitando aqui o almoço. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia fazer a mais pra hoje? Pois é. Hoje eu misturei um arroz que tinha o frango e a guairova e fiz um viradinho de feijão com o ovo. Top das galáxias. Bora lá. Não saiu a carga aqui. Quer dizer, carga tem. Mas o marrento, ele acha que ele deve esperar mais sair uma carga melhor, né marrento? Falar que não tem carga seria mentira. Então nós vamos esperar mais um pouquinho. É isso aí. Olha que lugar lindo aqui, ó. O lugar lindo. Aqui é sentido tá indo pra Maranguá. Pega lá aquela rodovia lá e vai pra Maranguá. Não é, mãe? Vai lá na rodovia. Ali? Claro. Tá? Olha que bonitos lá aquelas montanhas. Tem a água ali no fundo. É isso aí. Só pra super quente. Nós almoçou. Agora a equipe vai seguir. Bora, bora. E aí, vai lá. E aí, vai lá.